Ademir, vem ou não vem pro Palmeiras? Essa história já tá rendendo bastante, viu? Mas hoje tivemos novidades com relação ao interesse do Palmeiras no meio atacante Ademir. Inclusive, o presidente do América Mineiro deu uma entrevista pra falar sobre o caso, viu? E ainda no vídeo de hoje, vou atualizar as informações sobre a possível saída de William Bigode para o Fluminense. É isso mesmo, podemos perder aí o nosso centroavante. E também as especulações aí sobre um novo lateral esquerdo vindo da Argentina. Quem que é esse lateral? Será que existe mesmo? É só especulação. Vamos ver. Mas é claro, antes das informações, avante palestra, quero pedir aqui o seu apoio ao canal Jornalismo Alviverde. Você sabia que o seu like é muito importante pra que o YouTube nos ajude a indicar esse conteúdo a outros palmeirenses? É isso mesmo, pessoal. Ó, quanto mais likes, quanto mais curtidas, mais o YouTube indica o nosso conteúdo a outras pessoas. Portanto, peço aí aquela fortalecida aqui nesse vídeo, tá certo? Deixa o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho, tá certo? E é claro, deixe também aí o seu comentário aqui, participe conosco e compartilhe aí com toda a família Palmeiras. Conto com cada um de vocês, tá certo? Família, negócio é o seguinte, o Palmeiras pode perder o centroavante William Bigode para o Fluminense. É isso mesmo. O time do Rio de Janeiro já avisou sobre o interesse na contratação do Bigode e agora aguarda aí uma definição do próprio jogador e também do Palmeiras pra saber aí se o negócio acontece mesmo ou não. Não é uma negociação fácil, até porque o Palmeiras reconhece sim a importância do William no elenco, na equipe, é um jogador que a torcida gosta muito. Mas, ao que tudo indica e conforme noticiado na imprensa nesta segunda-feira, o William Bigode teria sim gostado da oferta do Fluminense. Imagina o status que ele iria chegar no Fluminense. Com o contrato com o Palmeiras até o fim do ano, o William, que hoje tem 34 anos, recebeu uma proposta nos padrões aí dos maiores salários do elenco do Fluminense. Além de bônus por gols, ou seja, uma proposta sim agradou o jogador. Agora, o William espera o retorno do Abel Ferreira nesta semana pra conversar com o treinador, entender a importância dele no elenco e aí sim definir, de fato, o seu futuro no Palmeiras. O outro tema do vídeo de hoje é sobre um possível interesse do Palmeiras no jovem lateral-esquerdo Francisco Ortega, do velho Sarf de Argentina. Você conhece o Ortega? Bom, alguns veículos de imprensa da Argentina noticiaram nesta segunda-feira que o jovem Ortega é a bola da vez aí do nosso técnico Abel Ferreira. O Abel estaria de olho aí avaliando esse jogador já há algum tempo. Depois, a informação foi até confirmada pelo repórter Sandro Barbosa, da TV Bandeirantes. O nome do jogador aí, o Ortega, também parece que teria sido especulado lá no Internacional de Porto Alegre, mas o interesse já foi negado pelos dirigentes lá do Sul. Sendo assim, o Palmeiras poderia ser, sim, um destino mais provável aí para o Ortega, que tem 21 anos, joga muito bem e pode ser aí, quem sabe, um reforço do Palmeiras. Vamos aguardar. Bem, pessoal, o terceiro e último tema do vídeo de hoje diz respeito ao atacante Ademir, essa novela Ademir do América Mineiro. Já virou uma novela, né? Vamos lá. Segundo informações, entre Palmeiras e o jogador já está tudo certo. Agora, resta algo que também é muito importante, que é o acerto com o América Mineiro. O que parece que está bem complicado aí, porque o América está tentando lucrar o máximo possível. Hoje, inclusive, o presidente do América Mineiro, o Alencar da Silveira Júnior, deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes para falar aí sobre essa novela, essa negociação Palmeiras e Ademir. E aí, abre aspas aí para o presidente do América. Olha só o que ele disse. Estamos ainda no 0x0 com o Palmeiras, conversando, nada definido. Com o Palmeiras, ainda não chegamos a um acordo. Tivemos mais duas consultas pelo Ademir. Não está difícil, mas também não está fácil. O América não faz leilão. Foi o que disse aí o presidente do América Mineiro. Porém, eu vejo como um leilão, porque ele está tentando lucrar o máximo possível. Bem, a grande verdade é que o Ademir quer sim jogar no Palmeiras. Tanto é que ele abriu mão de jogar pelo América na Copa do Brasil, para não correr o risco de não poder atuar pelo Palmeiras na Copa do Brasil, caso o acordo realmente aconteça. Porque daí ele já não poderia mais defender o Verdão na Copa do Brasil. Então, o que se sabe é que o Ademir quer sim. Agora, acredito que o Palmeiras vá aguardar a chegada do técnico Abel Ferreira nesta semana para, então, adiantar ou não as tratativas com o América Mineiro. Temos que aguardar aí os próximos passos dessa negociação. Você acha que o Ademir vem mesmo? Você quer o Ademir no Palmeiras? O jeito é aguardar, né? Ah, e só para finalizar o vídeo, pessoal, Hoje foi circulado aí de novo aquela história de Felipe Melo no Bocajurias, não sei o que, ó. Eu não acredito em nada disso. Absolutamente nada disso. A gente sabe que o Felipe Melo tem lá, né, uma certa simpatia pelo Boca, mas em termos de negócio, não acredito. Até porque, recentemente, o jornalista argentino Nátio Lotito, em entrevista aqui ao canal Jornalismo Alviverde, informou que existe muito mais, talvez, a vontade do Felipe Melo de ir para lá do que o próprio Boca em contratá-lo. Então, eu não acredito nessa história. Tá certo? E aí, pessoal, o que achou dos temas do vídeo de hoje? Deixa aí nos comentários, participe conosco. Está rolando um debate bem legal aí em cada vídeo. Deixe seu comentário e participe. E, é claro, peço aquela fortalecida aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho e dê aquela força aqui para o jornalismo Alviverde. Tá certo? Avante, palestra! Valeu!